A gente continua falando de violência, desta vez em um dos principais pontos turísticos da nossa capital. Moradores e comerciantes da Colina do Santo Antônio pedem mais segurança e relatam vários assaltos na região da praça da igreja que originou a nossa capital. A reportagem é de Douglas Magalhães. Estamos em um dos pontos turísticos de Aracaju, Praça Siqueira de Menezes. Para alguns, para outros, apenas Colina do Santo Antônio. Pois aqui tudo aconteceu. Aracaju nasceu aqui. Foi aqui que começou a capital Sergipama. Por isso mesmo, os turistas sempre vêm aqui em Caravim visitar este local onde fica a igreja do Santo Antônio. Mas de uns tempos para cá, o local tornou-se perigoso. Assaltos, furtos e as pessoas, principalmente as que moram aqui na redondeza da Praça Siqueira de Menezes, elas se sentem praticadas e pedem uma providência às autoridades da segurança. Até porque aqui não existe nenhuma câmera do CIOSP, uma câmera de vigilância, para que a segurança pública possa monitorar. E olha que aqui é um ponto turístico. E por falta da segurança é que os ladrões têm agido. Aqui, por exemplo, olha. Isso aqui é uma caixa que passa instalações fios elétricos, cabos elétricos de internet, telefone, enfim. Isso aqui foi aberto e roubaram toda a fiação que ilumina a Praça Siqueira de Menezes. Como se não bastassem, os ladrões vêm atuando de forma violenta. Olha aqui. Marca de sangue. Marca de sangue. Marca de sangue. Olha aqui. Quanto sangue. Aqui na colina do Santo Antônio. Mas de onde veio tanto sangue? Olha aqui o rastro de sangue. Olha aqui o rastro de sangue. Ontem, um jovem transitava em sua bike, aqui, quando foi abordado por um homem tatuado, branco, e ele queria a bicicleta deste jovem. O jovem não deu, resistiu. Mas o elemento queria, ele estava armado com a pistola. E aí, então, diante da recusa da vítima, o que ele fez? Deu uma coronhada na cabeça da vítima. Olha aí. A coronhada gerou todo esse sangue, né? Derramou muito sangue o jovem. Depois disso, o ladrão foi embora. Mais tarde, tomou os conhecimentos que ele teria assaltado uma jovem aqui bem próximo, também, no bairro Santo Antônio. Aqui, como eu falei, é um ponto turístico. Tem os moradores, tem o polo de universidade, de onde levaram recentemente uma motocicleta que estava estacionada na porta. E, diante de todos esses problemas, os moradores pedem uma providência. Eu estou aqui com um morador que não quer se identificar, mas vai conversar com a gente. A situação para vocês aqui, a cada dia que passa, fica mais problemática, né? Com certeza. A ausência de registro de câmeras do CIOSP acabam inibindo, né? E dando, assim, ênfase aos ladrões, né? Eles estão aproveitando que não tem nenhum registro, né? Não tem como registrar. Estão roubando as fiações de iluminação da igreja, da praça, né? Recém colocadas. A equipe foi até rápida, veio e consertou, porque nós acionamos. E pichações aqui nas paredes do convento, né? E esses roubos, esses roubos que estão vindo já com frequência. E aí a gente pede atenção com as autoridades, né? Muito obrigado. Está aí essa situação. Praça Siqueira de Menezes, na colina do Santo Antônio. Ponto turístico, olha só. A igreja que todos vêm para a missa diariamente. A praça que os turistas vêm visitar. E, enfim, os moradores aqui que gostam de usufruir da beleza da praça, já não estão podendo mais, porque a violência toma conta do local. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem, Douglas Magalhães.